Rapaziada, eu tô aqui na minha conta do CSGO e como dá pra ver, mano, tem muita caixa no meu inventário, rapaziada. Caixa pacote da coleção Anubis, rapaziada. E por que que eu tô com tanta caixa aqui? Tem 90, rapaziada. Tem 90. Temos 90 chances de ganhar alguma coisa muito da hora. Nenhum desses pacotes tem faca, rapaziada. Olha aqui, ó. Só skins mesmo. Não tem faca. E por que que eu tô com isso aqui no meu inventário? O inscrito, rapaziada, o Jackson, rapaziada, ele depositou 1.100 dólares no CSGO.net com o meu código. Ele ganhou 40% de bônus, que o meu código dá 40% de bônus, o código é CRNinja. Ele depositou 1.100 dólares. E, como vocês já sabem, quem deposita com o meu código ganha brinde. Eu falei, mano, o seu brinde é 900 reais. Você pode escolher alguma coisa de 900 reais. Alguma faca, alguma luva ou alguma skin que você queira no valor de 900 reais. Ele simplesmente escolheu tudo de caixa e está me deixando abrir as caixas. A meta é conseguir a M4A4. A mais barata tá perto de 2.000 reais. Ou seja, se a gente ganhar... GG, filho. Esqueça. Esqueça, esqueça tudo mesmo, filho. Temos 90 chances pra conseguir esse M4A4. Vamos tentar ganhar pra ele. Eu ficaria muito feliz em ganhar pra ele. E esse foi o brinde que ele escolheu, mano. Cara, assim, vamos ver no que que vai dar, né, mano? Todas as skins que eu abri aqui as caixas hoje, rapaziada, eu vou estar enviando pra ele daqui a uma semana. Que é o dia que libera. Beleza, rapaziada? Então, cara, vamos ser bem sinceros aqui, cara. A gente sabe como é que funciona a Valve. A grande chance aqui é a gente sair com menos de 900 reais. Mas vamos botar pelo menos uns 500, mano. Uns 500 reais seria muito interessante já, velho. A meta, obviamente, ia pegar uma FAMAS, ia pegar uma P250, ia pegar uma M4A4. Seria muito interessante mesmo. Mas a metinha, pelo menos uns 500, é interessante. E os brindes desse mês de outubro estão simplesmente absurdos. São mais de 8 mil reais em brindes. 500 skins disponíveis. Deposite no csgo.net com o código SRNinja e ganhe 40% de bônus. E preencha o seu formulário para receber seu brinde. Link na descrição. Então, Jackson, tá liberado, mano? Só vou abrir se tu falar que tá liberado, mano. Que eu tô com um cagaço do caralho de abrir e não vir nada. Mas é algoritmo, né? É algoritmo. Porque, por exemplo, eu posso abrir aqui e não vir nada. E posso passar pra ele e também abrir e não vir nada. Por exemplo, essa caixa aqui, eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Essa caixa que eu tô com o mouse aqui em cima, quando eu clico aqui pra destrancar, essa caixa que já vai vir alguma coisa. É certo de vir alguma coisa. Independente de tá na minha conta, de tá na conta de outra pessoa. Eu cliquei. É certo. Essa caixa que já tá programada pra vir alguma skin. E a gente tem que torcer pra ser M4A4. Ai, vamos começar, mano. Foi. Ai, podia vir logo de primeira, mano. Meu Deus do céu. Ai, novinha. Beleza, algoritmo. Depois eu quero ver quanto que a gente fez, mano, de grana. Bora que bora, mussarela. Meu Deus do céu. Valeu, Valvo. Essa SSG é bonita. Valvo. Meu Deus do céu, mano. Meu sonho seria ganhar isso aí pra ele, mano. Ô, Jackson. Se tu sentir que tá indo muito ruim, mano, eu paro, tá? E depois eu te envio. Qualquer coisa, tu fala. Para. Não tem chave? Não. É 10 reais e é isso. Eu comprei 90. Essa aqui, tu paga 10 reais e já consegue abrir, tá ligado? Ele falou que vai chegar na 33. Tomara. Podia ser agora, né? E na 33 ganhar mais uma. Mas eu ganho as 3 M4 a 4. 10 mil reais M4 a 4. Ai, Jackson. Se tu ganhar as 3 M4 a 4, sabe que uma é do pai, filho. Que uma é do pai. Tô zoando. Mano, meu sonho seria ganhar as 50 M4 a 4 aqui. A chance é difícil, mas vamos lá. Já passou ela ou não, né? Não, rapaziada. Essa caixa aqui, ela é pacote. Nenhum pacote tem chave. É só abrir, tá ligado? Caixa que tem chave. Ah, a Glock passou. Tô ligado. Alp nilo negro. Factory new. Beleza, essa aqui vale uma notinha. Depois a gente vai ver quanto é que vale. Não tô olhando. Eu vou ouvir pelo barulho. Que dá pra saber se o barulho foi bom ou ruim. Foi horrível. Minimal ir, pelo menos. Pouco usada. Não vou fechar o olho nem ferrando. Tô agoniado. Música? Não, sem música. Tô muito nervoso, mano. Nossa, veio a skin mais barata, velho. Se veio a skin mais barata, tem que vir a mais cara. Música? 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 Ai, fechou. Voltou. Música? Música? Mano, ainda bem que ainda tem caixa pra caralho pra gente abrir, mano. Mano, aqui a gente deve ter feito, rapaziada. Tirando a Alp, que eu não sei quanto é que vale a Alp. A gente deve ter feito, tipo, 10 reais. Ak. Factory new, pelo amor de Deus. Veteran de guerra. Ela tava bem escura mesmo. Vai que vem um Star Trek, sei lá, uma lembrança. Factory new, faz uma cena do Tik Tok que ganha. Aí tu quer demais, mano. Modo rápido ganhou. Uma XM 10 com a torre. Tá nervoso, Jack? Eu tô, cria. Esse SG é bonito, pelo menos. Eu prefiro M44. Abri uma de olho fechado. Já é. Nossa, eu ouvi o barulho. Eu já abri o olho, mano. Eu vou pelo barulho, mano. Tá suave? Porra! Caralho. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Pelo amor de Deus, mano. Isso tem que vir, mano. Isso seria épico. Épico. O cara escolheu o brinde de 900 reais em caixa e ganhar a porra da M44 de 2000. Isso seria foda. Foda. Ninja nem tá nervoso, tô não, pô. Mano, eu vou abrir de olho fechado e vou tirar o fone. Foda-se. Me to tampar aqui, senão eu ouço. E aí, rapaziada? Porra. Caralho, fecha o olho e vem essa XM, porra. Ainda tá bugada, ainda. Caralho. Caralho! Mano. Essa XM, né? Tipo, uns 70% de chance de ganho. Essa porra. Incrível isso, cara. Vou abrir a primeira que eu comprei. USP. Veterano de guerra, mas tá bom. Nossa, float 0... Nossa, ela float 096, ela fica maneira, mano. Mano, vamos fazer. Vamos partir pelo pressuposto da teoria que se for pra vir, vai vir. Ninja nem 4, 4, poucos, a data 2000. Ou seja, a mais barata tá 2000. A mais baratinha tá tipo 1600, eu acho, 1700. A pouco usada tá 7000. É essa aqui, rapaziada, ó. A gente tá em busca ou da Famas, que é uns 400 reais no mínimo. Pode ser mais de 2000 também. A M44. A gente tá em busca dela. Ou até umas duas P250 dessa aqui estaria bom. Deve tá 100 e pouco cada uma. Deixa eu ver aqui. Ó, se ganhar outra cá, faz sorteio pro pessoal da live aí, rapaziada. A coisa é linda. Caralho, moleque. Umas duas P250 seria excelente. Nossa, a meta é a Famas, a P250 e a M44. Ponto. Ou alguma skin com float muito raro. Ih, caralho. Bugou, rô, filho. Bugou, ganhou. Alg. Pô, podia bugar e vir a M44, né? Mano, deve ser menos de 1% de chance de dar bom isso aqui. A Valve não dá dinheiro nem fudendo, né, mano? E olha que a minha conta é boa, mano. Já ganhei várias facas aqui na minha conta aqui na Valve, mano. Minha conta na moral. Já ganhei Alpe Grafite, AK Bloodspot, 3 facas. Já ganhei, tipo, várias skins da hora, tá ligado? E ela nem passa, mano. Não passa isso. É incrível. Deve ser menos de 1% de chance de vir em faca. Ponto. Tá aqui, né? Pô, mas... Tem que gastar de forma. Ai, gente, é incrível. Ai, meu Deus do céu. Passou a Famas, eu acho. Passou a Famas. Chegou a HBlock P. Eu vou especiar mais depois, mano. Passou a Famas. Fazer igual ao Liz. Começou! Começou, galera. Passou aqui. A Valve vai virar pra G. Hoje, aí, beleza. Deixar em campo. Ainda temos umas... 8, 16, 24, 32, 40. 42 caixas. Tamo no jogo. Abrimos metade já. Caralho, é 0,02% de vir em 4x4? Se tem chance, a gente tem fé. É isso. Dá pra fazer o contrato. Não, eu vou enviar tudo pra... Mano, se não vir em 4x4 que vir, é pelo menos porra... Mais AK, mais ALP, P250, P90. Mano, o nego deve estar tarado pra pegar esse M4x4. O nego deve estar tarado pra pegar esse M4x4. Vai, Valve. Porra, olha o entretenimento que tu vai gerar. Alô, Valvo. Porra, M4x4 pro pai. Pro pai jogar um competitivo com ela hoje. Pra fazer conteúdo. Eu vou estar divulgando o CS2. Tem que vir. Tem que fazer a boa pros cria. Tem que fazer a boa. Mano, imagina. Para do ladinho, filho. Dá pra fazer o contrato? Dá. Minha, só tem 48 M4x4 no mercado. É, no mercado, né? Fora as que não estão. Aí, mais uma AK. Testada em campo. Coisa linda. Deve ter umas 70 por aí, Leão. Jack falou pra clicar com o nariz. Clica com o nariz que ganha. Vambora, então. Pera aí, tem que deixar o mouse aqui. Pera aí. Pra na moral, se vir... Aul. Aí, daqui a pouco... Ah, Ninja, se tu der 300 mortais, ela vai vim. Ninja, se tu botar MC Pose anos 80, vai vim. Ah, Ninja. Se tu der um... Se tu quebrar o teu PC, vai vim. Vai começar as teorias das conspirações. Tá ligado? Aí, verdade. Aí, ó. Viu? Começou. Teoria da conspiração, vocês. Só pode ser. Valeu, Leone, pelo follow. Tem uma vez que eu tava abrindo caixa da Valve. O cara falou, Ninja. Desliga o teu monitor três vezes. Liga três vezes e abre a caixa. Que vem a faca. Aí veio... Acho que veio uma USP de 60 centavos. É foda. Fala, vai Ludmilo. Vai Ludmilo. Ludmila. Ludmil. Ludmili. Ludmilix. Pronome neutro, né? Falo tudo. É foda. CNPJ. CS Goneto. Marque Vem M44. M44. Iveto Sangalo. CNPJ. Sabo Reio. Sabugo. Claudio... 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 Claudio é a maia, velho. Claudio... Mano, tá terminando. Samsung. Se fizer contrato com o Togo, não chega na M444? Nada. Não, nego, farei isso também. Tá ligado? Nada. Claudio... O Raio é foda, mano. Aí USPzinha, beleza? Mano, vamo focar, rapaziada. Olha. Ó, vamo lá. Uma. É, eu vou ganhar alguma coisa, né? Ganhar eu sei que eu vou. Só quero ganhar M444. Eu já percebi um padrão, velho. Quando passa muita skin da hora, significa que pode ser que venha uma skin da hora. Ó, agora só passou skin merda. Passou uma skin maneira só. Aí, ó. Vem merda, tá ligado? A gente tá lendo o padrão da Valvo. Ó, agora passou mais skins um pouquinho melhor. Pode ser que agora venha um dropzinho diferenciado. Eu não consegui ler o padrão. Tá aí, né? Não conseguimos ler o padrão. A gente tenta. Valvo e a bala. É, mano. Muito. Mas calma. Bora, ninja. Bora. Pra onde? AK. Factory new, stat track. Testado em campo. Leu como um liro em braile. Leu como livro em braile. É. M44 Factory new. Testado em campo. Beleza. Deve ser carinha. Deve estar uns 20 reais. Vai sair duas M44. Mano, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Que vem M44. Mano, se a Valve é uma empresa justa, a M44 vai vir. Se a Valve não é uma empresa justa, não vai vir. É isso. Vamos ver se a Valve é braba. Vamos ver se a Valve é braba mesmo. É isso. Acabou. Se não vir é porque é injusta. Ela rouba o nosso dinheiro nas caixas. Esse é o teste. Esse é o teste. Pelo menos ou a Famas, ou a M44, ou a P250. Ponto. Olha a justiça dela aí, ó. Ela é uma empresa justa lá, ó. Ó. Ó a felicidade de jogar com a Negev. Uma M249, quer dizer. Últimas caixas, mano. Últimas caixas, mano. A M44 deve ser tipo 0,50% de chance dela passar aqui, ó. Nesse slide aí. Dela passar, deve ser tipo 0,50%. Só de passar. Só pra tu ter o gosto. E vir 0,02%. Que é a chance que o pessoal viu aí. Veio coisa boa. Ah, veio. Últimas 4, mano. Só aparece ela se for ela que vem. Ah, tá. Olhos fechados. Mentira, eu abri. P1, P7zinha, maneira, mano. Nossa. Nem é minha. É, Jackson. É, Jackson. Cara, gastamos 900 reais. Vamos ver quanto que a gente fez nisso, velho. Mano, dos 900 reais que a gente tinha, viraram incríveis 170. Pensei que ia ser menos. Vou ser bem sincera pra vocês. Jackson, todas elas liberam, mano. Dia 26 de outubro, 4 da manhã, tá? Eu vou colocar tudo em um armazenamento aqui. Vou colocar em um armazenamento qualquer aqui. Isso aqui tá alguma coisa? 4. Ó, vou colocar tudo aqui. É isso. Contrato, mano. Essas skins aqui não vale a pena ficar fazendo contrato, não, pô. Normal, gastei 2k. Tu já gastou 2 mil e não veio. Seria mais fácil ter comprado uma, vou ser bem sincero pra tu, mano. Sorteio AK, mas AK só libera daqui a uma semana, rapaziada. Então daqui a uma semana, quando eu for enviar pro Jack, a gente faz o sorteio dela. Sorteio vai ter, pô. Veio várias AK. Tem caixa que tem 11 mil open diário. Caralho, é sério? Meu Deus, uma caixa só, 11 mil vezes aberta por dia. É. Manda o link aí, Wesley. Chama no link, padrinho. É, mano, o que a Valve faz de grana não tá escrito, né, mano? É, mano. Foi isso, Jack. Tentamos, mano. É.